Agora sim, como se existe nisso? Pensei que pudessem gostar De uma garota que só sabe desnovar Já já faz faculdade eu aqui Aprendendo a dirigir, nem sei se poder formar E ela diz que um garante assim Que só quer se divertir Nunca vai te conquistar Agora mostra da minha boca Vem falando do meu cabelo De uma cena e do meu estranho jeito de falar Não veja a minha boca Bande a cabeça e fica louca A questão de tempo até você se entregar Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei, foi assim tão de repente Nunca pensei que pudesse gostar De uma garota que só sabe desnovar Já faz faculdade eu aqui Aprendendo a dirigir, nem sei se poder formar E ela diz que um garante assim Que só quer se divertir Nunca vai te conquistar Ela não gosta da minha boca Vem falando do meu cabelo Como é sempre do meu estranho jeito de falar E ela diz que um garante… Vem falando do meu cabelo Talvez você não você tenha Com a響ição de tempo até você se entregar Ela não gosta da minha boca Vem falando do meu cabelo Ou é sempre do meu estranho jeito de falar Deixe a minha boca Deixe a cabeça e liga a boca Tô com estrelas de tempo até você Tchau